Vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, com as suas vidas, com a vida Vidas dadas pelas vidas, dadas pelo reino Vida vem nos ajudar, vem não demores mais, vem nos libertar Vem não demores mais, vem nos libertar O judeus da vida, vimos adorar O judeus da vida, vimos adorar Com nossos santos marques, vimos celebrar Com nossos santos marques, vimos celebrar Nossas mãos orantes para o céu subindo Cheguem com oferenda ao som destino Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito Glória aos irmãos, venham aos irmãos Venham aos irmãos, venham aos irmãos Em nossa amarelas, nositolando Amarelas ao Aleira Amarelas ao Aleira Amarelas ao Aleira ius ao Aleira E em nosso abertura agricultura Als Milan e em nosso abertura Isto é, cant Cartzen Diante, cantácio, revision aga communication Ao Idasji Me t지를 teeth Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Vou mostrar o poder, vou mostrar o poder. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. A oração dos empobrecidos e liberta os oprimidos. Passamos nossa experiência de intimidade com Deus, que o salmista nos revela e os mártires da caminhada viveram. E testemunharam com a prova do amor maior. Os justos elevam a Deus o seu grito, e o Deus que liberta e escuta o valor. Bem perto está Deus, salva o abatido. E as suas angústias lindam o Senhor. Vamos juntos da glória ao Senhor, e ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me livrou de uma grande aflição. A luz da cima do Senhor. Acampou na batalha seu anjo, defendendo o seu povo e livrando. Provei todos para ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando. Povo santo, adore o Senhor. Aos que o temem, nenhum mal assalma. Quem é rico, empobrece e tem fome. Mas a quem busca a Deus, nada falta. Os justos elevam a Deus o seu grito, E o Deus que liberta e escuta o valor. Bem perto está Deus, salva o abatido. E suas angústias lindam o Senhor. E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Palavra de Deus. Graças a Deus. Cristo nos convida a não ter medo da perseguição. Porque creiam em nós. Aqueles que se comprometem com os pobres, Têm que seguir o mesmo destino dos pobres. E em El Salvador, já sabemos o que significa o destino dos pobres. Ser desaparecidos, ser torturados, ser capturados, aparecer cadáver. Estas mortes, ao invés de apagar em nós o ardor da fé, Entusiasmam ainda mais o vigor de nossas comunidades. Me alegro, irmãos, de que nossa igreja seja perseguida, Precisamente por sua opção pelos pobres, E por tratar de encarnar-se no meio deles. Seria triste que, em uma pátria, Onde se está assassinando tão horrorosamente, Não contássemos também, entre as vítimas, Os sacerdotes. São testemunhos de uma igreja encarnada nos problemas do povo. Aqueles que caem na luta, Contanto que tenha sido por amor sincero ao povo, E buscando a verdadeira libertação, Devemos considerá-los para sempre presentes entre nós. Quero assegurar a vocês e peço suas orações para ser fiel a esta promessa, Que não abandonarei meu povo, Mas correrei com ele todos os riscos que meu ministério exige. Tenho sido frequentemente ameaçado, Não creio na morte, Mas sim na ressurreição. Se me matarem, Ressuscitarei no povo salvadoreiro. Isto lhes digo sem nenhum orgulho, Mas com a maior humildade, Como pastor, Estou obrigado, por lei divina, A dar minha vida por aqueles que amo, Que são todos os salvadoreiros, Mesmo por aqueles que vão me matar. Se chegarem a cumprir as ameaças, Desde já, Ofereço a Deus o meu sangue, Pela redenção e salvação de El Salvador. O martírio é uma graça que não creio merecer. Mas se Deus aceita o sacrifício de minha vida, Que meu sangue seja semente de liberdade, E sinal de que a esperança será em breve uma realidade. Toma as cartas. Tem-nos todas as nossas vidas, Como as suas vidas, Como a vida dEle, Como a arte de Jesus. Vamos provar e vencer o mágico de Jesus, Testemunha o fiel do Pai, Até a morte. Respondendo, Nós te damos graças, Nosso Deus. Nós te damos graças, Nosso Deus. 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 E é santificado, aquele que se morre defendendo a vida. O nome é glorificado, quando a justiça é a nossa medida. O tempo é de liberdade, de paternidade, paz e comunhão. A unida toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh A humanidade que constrói a vida e destina em nós Oh, 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 oh Redoa-nos quando por medo Ficamos calados diante da morte Redoa e destrói os reinos E que a omissão é a lei mais forte Contede-nos da crueldade Dos ladrão da morte Dos prevalecidos Ai, nosso revolucionário Parceiro dos pobres Deus nos oprimir Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Agora vamos rezar. Seja humildade, Pai nós. Pai nós, quem sai dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. assim na terra como no céu, ou com o nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em pesação, mas perdoai-nos do mal. Amém. A memória dos mártires da caminhada e de São Romero da América, celebramos a Páscoa do vosso Filho Jesus, a testemunha fiel. Nós nos bendizemos pelo amor que cresceu o medo e a abertura, que nos regimos e que nos perfeitos filhos e filhos a mesma graça. Testemunhas e herdeiros do sangue e do amado, fiel ao Evangelho do Reino, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos faça ser testemunhas fiéis do Seu amor, agora e para sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Presidente. Dão Moscava-Melo. Presente. Dão Moscava-Melo. Presente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.